Um vídeo novinho e uma certeza, a música brasileira. Entre as mulheres, é muito mais lésbica e bissexual do que você pensa ou pensava. 36 cantoras da MBB que são LGBTQIA+. Blog social, começando. Que tal começar por Aline Willey, ela que fez parte do grupo Rouge e foi um fenômeno no início dos anos 2000. Ela participou do BBB 23 e foi aí que o público ficou sabendo que ela e o marido Igor Hickley, ator super conhecido, tem um relacionamento aberto e que ambos podem namorar homens ou mulheres. E pra eles, tanto faz. O que vale é ser feliz. Pode ou não pode? Vamos que nossa lista chega a outro grande nome da música popular brasileira. Será que você já cantou Trembala? Pois é, é uma música de Ana Vilela. Ela é casada com uma mulher há cerca de 5 anos e até hoje muita gente não sabe disso. Elas eram fãs de ninguém menos que Luan Santana e num fã clube. Elas se conheceram, se casaram e até hoje estão muito felizes. Dizem que vem filhinho por aí. Quando? Não sei. Anitta é um dos maiores nomes da música brasileira e hoje, por que não, mundial. Não é de hoje, mas desde o início da carreira que Anitta sempre fez questão de dizer que ela é bissexual. Embora já tendo casado com homens, sempre assumindo relacionamentos com homens, Anitta nunca perdeu a oportunidade de beijar uma mulher e ela diz que pra ela tanto faz, que nada importa e que ela balança essa bandeira de verdade. Bruna Grifão fez várias novelas da TV Globo, muito sucesso desde jovem. Ela participou também com Maline Willey do PBB 23 e foi lá que ela revelou. Embora nunca tenha ficado com mulheres, ela já sentiu atração por uma mulher e, assim que tiver chance, quando quiser, quando puder, ela não tem problema de beijar uma mulher e ela se sente, sim, hoje, bissexual. Chegamos a Kandi Melo. Já não é de hoje, mas ela já faz muito sucesso desde a época que cantava na banda U.O., uma banda super reconhecida, principalmente entre os universitários, que adoram esse ritmo. Kandi, desde os 16 anos de idade, se assumiu como uma mulher trans e admirada por muita gente na MPB como uma das melhores vozes dessa nova geração. Canta funk, canta prega pop, canta música romântica e tem muito talento. Karol Biazin é uma cantora pop brasileira que faz muito sucesso também entre o Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul do Brasil. Ela já teria ficado com ninguém menos que Luisa Sonsa ou trocado alguns beijos e, hoje, mesmo sendo uma cantora LGBTQIA+, ela diz que gostaria de ser reconhecida como uma cantora e não como uma cantora lésbica ou bissexual. E, para ela, tanto faz. Ela quer mesmo cantar. Chegamos a Ellen Olleria, que participou do The Voice Brasil, a primeira edição da TV Globo, e venceu o programa. Pouco tempo depois, quando participou do reality, ela se casou com ninguém menos que sua assessora. Até hoje, elas estão unidas e Ellen Olleria é considerada uma das melhores cantoras negras do Brasil e sempre fez e sempre fará muito sucesso, pois tem muito talento. Vamos que a gente chega a ninguém menos que Fernanda Souza. Apesar de ser hoje reconhecida como uma atriz ou como uma apresentadora, muita gente cresceu ouvindo sua voz em Tiquititas, novelinha do SBT, e por um tempo, ela seguiu a carreira de cantora. Recentemente, depois que se separou de Tiaguinho, ela assumiu o relacionamento, um casamento com uma produtora de TV carioca. E elas já estão juntas há cerca de dois anos. Sabia ou não sabia? Vamos que a gente chega a Gabi Martins, ela que se considera heterossexual. Mas deixa eu te explicar. Ela já teria ficado ou trocado beijos com Luisa Sonza, já teria trocado beijos com MC Mirella e com outras cantoras. Mesmo assim, Gabi diz que o assunto dela de verdade é namorar os rapazes, os meninos. Que com as meninas, é só quando ela está curtindo a festa. E aí, você concorda com ela? Ela é heterossexual? Sim ou não? Vamos que a gente era uma das maiores vozes da música brasileira. Talento tem pra dar e vender. O Daniel, ou digo, a Gloria Groove. Uma das maiores cantoras da atualidade. Apresentadora, atriz, faz de tudo um pouco. E claro, tem muitos fãs por onde passa. E aí, concorda comigo? É uma das maiores cantoras do Brasil, a Gloria Groove. Na atualidade, sim ou não? Já Isabela Taviani não é de hoje que faz sucesso na música brasileira. No início dos anos 2000, 2010, ela gravou a música Diga Sim Pra Mim e se tornou um hino pra muita gente que ia casar. Ela é casada com uma mulher, tem dois filhos e muita gente até hoje não sabe dessa relação. Isabela é muito feliz dentro do seu casamento, dentro da sua família e muito respeitada na música popular brasileira. JA, hoje, uma mulher trans. Começou sua carreira e muita gente lembra, pequenininha. Lá no Raul Gil, programa do SBT. Cresceu, ganhou o Emmy, cantou muita música gospel. Mas como ela diz, ela tinha vontade mesmo era de ser mulher, de cantar as músicas que ela queria, músicas de coração. Trocou a música gospel pela música pop e segue aí. Segue sua carreira como cantora e influenciadora e dizem que sonha em ser atriz. Será que a gente vai ver? Juliana Caetano faz muito sucesso no forró e no sertanejo. Ela que foi e é vocalista do bonde do forró já há um bom tempo. Nas redes sociais foi questionada se seria lésbica ou bissexual. Ela diz, se for mulher, vem aqui pra gente ver se eu sou ou se eu não sou. Juliana não guarda segredo de ninguém e muita gente segue ela e adora ela em suas redes sociais. Karen Rios, como Aline Whirley, fez muito sucesso e faz até hoje com o grupo Rouge, grupo do início dos anos 2000. Pois é, muito tempo se passou. Ela hoje canta em vários musicais brasileiros, como Dana Schomer. Faz muito sucesso e também é atriz de várias novelas, principalmente do SBT. Há cerca de quatro anos atrás, a Karen preferiu sair do armário e se assumir bissexual. Pra ela, tanto faz. Beijar homem ou beijar mulher. Karol Conká, muita gente lembra dela do BBB, de Gil do Vigo, de Juliette. Pois é. Será que todo mundo perdoou a Karol Conká? Bom, eu, pelo menos sim. Karol sempre gostou e sempre se assumiu como uma mulher bissexual. Podia namorar homem ou podia namorar mulher. Tem filho e ela diz, não adianta ficar trancadinho no baú pra agradar outros. Tem que ser livre e tem que viver. Vamos que a gente chega a ninguém menos que Lauana Prado, que é um dos maiores nomes da música sertaneja hoje em dia. O que muita gente não sabe é que a Lauana já namorou algumas mulheres lindas, levou pra seus shows, os fãs sempre a admiraram e sempre reconheceram ela como um grande talento da música brasileira. Seja namorando homem, seja namorando mulher, o talento nunca irá lhe faltar. Concorda? Vamos que a gente chega a Linniker, uma das maiores cantoras do Brasil. Venceu o Grammy, venceu vários prêmios internacionais e inclusive é atriz da série Manhãs de Setembro, um sucesso da Amazon Prime, que eu recomendo pra todo mundo. Linniker é admirada por toda a MBB, pelo seu talento, por sua desenvoltura, também por ser cantora e compositora. Se você ainda não conhece esse talento, recomendo conhecer agora. Linda Quebrada também é uma cantora trans-brasileira. Muita gente aprendeu a conhecer e amar a Linn no Big Brother Brasil, mas ela já tinha uma carreira tanto como cantora quanto como compositora e atriz. Participou de várias séries famosas como Manhãs de Setembro, como Segunda Chamada, e é considerada uma das maiores vozes da música trans-brasileira. Talento? Também tem muito. Chegamos a Lucy Alves, que estreou no Brasil inteiro como uma cantora e sanfoneira num reality show da TV Globo. Depois, foi protagonista de novelas como Travessia, entre outros grandes sucessos como Velho Chico. Lucy Alves recentemente se assumiu como uma mulher bissexual e já tá namorando já faz um tempo. Acabou com uma mulher, começou com outra e segue fazendo sucesso na música brasileira. Chegamos a Ludmilla, que já namorou com o homem. A MC Beyoncé faz sucesso e não é de hoje. Hoje, ela segue sua carreira internacional. Há cerca de cinco anos atrás, ela se casou com sua dançarina Bruna Gonçalves. E o casamento segue muito feliz. Ludmilla garante, nos próximos anos, ela vai sim formar uma família ainda maior com direito a alguns filhos. A gente segue torcendo por ela. Luísa Martins fez sucesso na música sertaneja ao lado do Maurílio. Lembra? Luísa e Maurílio, S de saudade, foi um sucesso brasileiro. O Maurílio partiu para o andar de cima e Luísa segue sua carreira como cantora até hoje. Casada com sua Marcela, também ex-BBB. Elas fazem muito sucesso nas redes sociais. Chegamos a outra grande cantora da MPB. Por que não? Luísa Posse, a filha da Zizi Posse. Zizi, no passado, chegou a namorar mulheres. A Luísa se casou com homens, mas nunca negou. Quando mais jovem, quando solteira, se tivesse uma menina que ela quisesse dar um beijo, ela daria e não teria nenhum problema com isso. Como pra ela, também não teve nenhum problema quando soube que a mãe Zizi namorou a cantora de MPB, Angela Rojo. Vamos que a gente chega a Mari Fernandes, que é uma das primeiras, ou a primeira cantora de forró lá do Nordeste a se assumir bissexual. Ela revelou que já ficou com homens e com mulheres. E acreditem ou não, mesmo o público sabendo que existem cantoras de axé e de forró, bissexuais ou lésbicas, ninguém saiu do armário até hoje. Pode ou não pode? Parabéns pra Mari Fernandes. Um grande sucesso do forró. Maria Gadu é um grande sucesso da MBB. Já fez parcerias com Ana Carolina, com Maria Bethânia, gravou um DVD inteiro em um show com Caetano Veloso. Ela já namorou com uma mulher, já acabou, já começou com outra. E o que vale para os fãs mesmos é saber que ela está muito feliz e cantando muito. Compositora, o Brasil inteiro já sabe que ela é fenomenal. Concorda? Vamos que a gente chega a Marina Sena, que nunca saiu de armário e pouquíssimas vezes acho eu que nunca falou sobre sua sexualidade. Porém, outras cantoras da MBB dizem que já deram uns selinhos na Marina Sena. E aí, você acha que isso é ser bissexual ou não? Que a Marina Sena um dia pode sair do armário? Ela é um grande sucesso na música pop, canta de tudo na MPB. Vamos que a gente chega a Martinalha, a filha de Martino da Vila. Muita gente não sabia ou não sabe que a Martinalha é casada com uma mulher há mais de 10 anos. Hoje em dia, ela expõe toda a sua relação, prova do seu amor, faz declarações e muita gente curte essa Martinalha de hoje. No passado, ela era super reservada com relação a sua vida particular. Talento no samba? Tem muito. MC e Mirella hoje levam a vida de influenciadora. Mas muita gente lembra, na época que ela era solteira, que ela chegou a beijar Kéfera. Chegou a beijar Pocah e chegou a beijar outras cantoras do funk e do pop brasileiro. Faz muito sucesso nas redes sociais, mas hoje acho que eu levo uma vida de casada e mais discreta. Sim ou não? O que é que você acha? Conhece o talento da MC Mirella? Vamos que chegamos a MC Melody. Uma das mais pop MCs de funk da atualidade. Também canta forró, também canta sertanejo. Mistura de tudo um pouco e ela revelou em 2022 que já teria trocado uns beijos com uma atriz da TV Globo. Muita gente ficou sondando que poderia ser a Clara Castanho, mas a Clara negou. E aí? Quem seria essa atriz global que a MC Melody trocou uns beijos? Me conta. Pablo Vittar não é segredo pra ninguém, considerada uma das maiores drag queens do mundo. Pablo Vittar não só faz sucesso entre o público LGBTQIA+, mas com todo mundo. Ficou uma figura realmente querida no Brasil inteiro e reconhecida por todos nós. Já ultrapassou barreiras e é considerada, sim, uma das maiores cantoras LGBTQIA+, do mundo, cantando nos maiores festivais dos Estados Unidos e da Europa. Patricia Max fez sucesso desde criança e muita gente lembra dela no Trem da Alegria. Não confundir com um balão mágico. E o público ficou muito surpreso quando, em meados de 2020, ela não só saiu do armário, como ela revelou que já era casada com uma mulher há mais de 10 anos. Patricia Max tem um filho, mas hoje segue super feliz, super discreta e, claro, com uma super voz. Paula Matos e não Vanessa Camargo, bom, demorou muito, cerca de 9 anos, pra se assumir lésbica e também assumir o seu casamento. Ela recebeu apoio de Gustavo Lima, Anitta, Vanessa Camargo, muitos famosos que sempre disseram, você deve sair do armário. E muita gente diz que ela ajudou Roberta Miranda, uma das maiores cantoras sertanejas de todos os tempos, a também se assumir pansexual. E aí, gosta desse talento? Muita gente gosta da funkeira Pocah, um grande sucesso do Rio de Janeiro e também uma ex-BBB. E foi lá, na casa mais vigiada do Brasil, que ela resolveu revelar. Eu posso namorar homens, posso beijar mulheres, posso ficar com mulheres e posso beijar homens. O que vale pra ela e pra muita gente é ser o que ela é. Será que você acha que a Pocah deveria esconder que fica com mulheres? Sim ou não? Chegamos a Yasmin Santos, jovem que faz muito sucesso na música sertaneja e que muita gente diz que é a cópia da Marília Mendonça. As vozes dela realmente são muito parecidas e ela também canta muita música romântica. A Yasmin já namorou com a menina, acabou, começou com a influenciadora e segue em suas redes sociais. Sendo feliz, cantando e fazendo muito sucesso e sem esconder o que ela é pra ninguém. Quem também nunca escondeu nada e faz muito sucesso nas redes sociais é a funkeira Pepita. Seja no funk, seja no carnaval, seja na internet, influenciando muita gente, Pepita criou, cresceu sua família e segue sendo admirada por muita gente. Talento no samba, talento na voz, ela tem muita. Concorda comigo? E aí, gostou do vídeo? Lembrando que isso é um breve resumo, mas se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social. E aí, gostou do vídeo?